Gente, tô aqui no meu banheiro todo colorido, todo decorado Eu vou testar hoje a linha banho de verniz da Foreverliss É essa linha aqui, ó Então, que eu vou estar testando hoje Eu já uso um botox, na verdade, da linha E agora eu vou usar esse tratamento Então, gente, agora eu vou lavar o cabelo com o shampoo, tá? Eu vou lavar até eu sentir que ele tá limpo Que é o teste que eu deixei pra vocês lá no Reels Como que você vai saber se o cabelo tá limpo mesmo Pra fazer ele durar muitos dias Então eu vou lavar ele E aí depois tiro bem o excesso da água pra poder aplicar o creme Então eu vou desembaraçando o cabelo Porque eu gosto de aplicar o creme com o cabelo desembaraçado Mas se eu tiver muito, assim, muito enroscando Muito embaraçado, daí não compensa, né, gente? Sabe que o cabelo, quando ele tá molhado O fio, quando ele tá molhado, ele tá mais frágil Mais suscetível à queda A quebra, né? A queda por quebra Então eu vou massageando bem ali Enluvando o cabelo, sabe? A baixinha ficou falando ali Participando Então eu vou ir enluvando as mechas A quantidade, assim, razoável, né? Pequena Seja suficiente pra pegar em toda a mecha, né? Pra enluvar toda a mecha Sentir que pegou em todos os fios E aí eu penteio, penteio, penteio Deixo bem alinhadinho E dou um tempinho de pausa E aí vocês podem ver Que o resultado Só escovado Ele fica de um jeito E finalizar com prancha Ele fica muito melhor, né, gente? Eu fiz umas ondas, assim Que eu vou desmanchando depois E... Mas, assim, só com escova não deu O que eu achei Hum... No final vocês não sabiam Tá? Mas aí eu finalizei Com a prancha Com as ondas dos dois lados E também gosto de aplicar Um reparador de ponta Isso é da Amand Se eu não me engano Olha o de Marula Não tem como, gente Ficar sem silicone no cabelo Ele protege os fios Não deixa a umidade do ar Embaraçar o cabelo Armar E... Então, assim, é um produto Que a gente tem que usar Meio dia, de noite E... E é isso, né, gente? Então, gente Eu gostei bastante Eu acho que, assim A hora que a gente aplica a máscara Ela... Deixa o cabelo um pouco ácido E aí você deixa ele agir E enxágua Ele também continua um pouco ácido Aí depois que você escova E finaliza com a prancha Aí ele reflete um brilho A maciez, ó Ficou bem fácil de finalizar ele, ó Então é isso aí, ó Ele tem um efeito mais de reconstrução Por isso que ele dá essa dureza no cabelo Mas é isso Mas é isso